Mais uma questão de concurso, agora uma questão de probabilidade, que diz assim, dos 45 médicos que atuam em um hospital, apenas 10 são pediatras. Escolhendo-se dois desses médicos, ao acaso, qual a probabilidade de que ambos sejam pediatras? Então, olha só, qual é a probabilidade de escolhermos um pediatra? Se nós temos 10 no total de 45, essa probabilidade é de 10 sobre 45. Só que, como a gente vai escolher dois desses médicos, então a gente vai multiplicar isso aqui, só que a gente escolheu um. Esse primeiro que a gente escolheu, ele já não pode mais ser escolhido, ele não vai ser reposto, vamos pensar assim. Então, aqui nós vamos ter 9 pediatras, escolhemos um dos 10, então vai ter 9, só que o quadro agora, que era de 45 médicos, vai ter quantos médicos? Vai ter 44 médicos, então vai ser de 9 em 44. Então, vai ficar 10 sobre 45 vezes 9 sobre 44. Portanto, é que vai ficar, simplificando aqui, podemos simplificar aqui por 5 e aqui por 5, dividindo aqui por 5 e aqui embaixo por 5, 10 dividido por 5 vai ser igual a 2, 45 dividido por 5, 45 dividido por 5 é igual a 9, vezes 9 sobre 44. Simplificando aqui, 9 por 9 dá 1, então vai ficar 2 sobre 44. Simplificando por 2, vai dar 1 sobre 22. Então, essa é a probabilidade. Resposta correta, letra C. Até o próximo!